Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou mostrar minha coleção desse... Oi, que herói, vô! Esse cachorro, essa vizinha... Ok Ok, gente Então, hoje eu vim mostrar minha coleção de pôneis aqui do primeiro trimestre de 2017 E hoje eu estou com a companhia de uma pessoa muito feia que está aqui do lado Eu, gente... Oi, eu... Sou eu na vida real Oi, olá Então, eu vou fechar isso aqui, ó Pra vocês não ficarem me olhando Porque aqui tem um espelho Pra vocês não ficarem me olhando E aqui tá apoiado, que negócio pronto Pra vocês não ficarem me olhando durante a gravação, ok? Vou mostrar os pôneis Então, gente Eu já vi muitos canais do YouTube de gente querendo ser... Ai, misericórdia Gente querendo ser... Fã de My Little Pau Aí eu comprei essas quatro aqui que vêm juntas no Mercado Livre Elas são falsas, né? E eu não sabia que elas eram falsas Eu simplesmente comprei Ai, meu Deus Não se pode mais gravar um vídeo nesse lugar Ok Viu? E ela é muito fofa, gente Ela vem com a patinha levantada Ai, que fofa Ela tem a marquinha da Heritage, gente? Isso é um absurdo Uma Heritage rosa Focou, gente? Mas parece uma pink Essa daqui era... Era... Olha só a marquinha da Applejack e três maçãs com a patinha levantada de unicórnio Essa daqui era pra ser Rainbow Dash Mas ela parece com a Twilight Não, ela era pra ser Twilight Mas é... Parece com a Rainbow Dash E essa daqui... Ela parece com a... Ela parece com a... Com a... Com a... Esqueci Com a Sparkle Essa daqui parece com a Pink Com a Pink não Com a... Com a Heart Essa daqui parece com a... Essa daqui parece com a Rainbow Dash Mas essa daqui era pra ser... Essa daqui era pra ser a Twilight Essa era pra ser a Pink Essa era pra ser a Rainbow Dash Essa era pra ser a Fluttershy Gente, gente A gente tinha uma ideia Que a Pink é unicórnio Pelo amor de Deus Cala a boca! Miserável Ok Vamos apresentar os nomes dela Aqui eu dei nomes pra elas Essa daqui E eu... Não sei... Eu esqueci o nome dela Essa daqui é Crystal Pink Que ela é... Ela tem uma marquinha de cristal E ela é rosa Crystal Pink Essa é... É... Eu fingi que ela é... Diamonds... Esqueci... É... Aí... E teve um tempo que eu achava que ela é... Diamonds Aí... Pony Diamonds É... Então eu chamo ela de Pony Diamonds Ai... Esquece, gente Esquece Essa aqui é... Flau... Flau... Esqueci o nome... Cara, eu tô esquecendo muito Peraí Então, gente O nome dela era Flower Shack Eu tive essa ótima ideia Mas eu descobri que tem canais Muito mais famosos que eu que tenho Esse nome é essa mesma Pony Aí elas vão pensar Meio que eu tô imitando Então eu vou mudar o nome dela Pra... Outro nome mesmo É... Vocês botem no comentário Um nome pra ela E um nome pra ela, gente Por favor Esses dois pegazinhos aqui, tá bom? Então, gente Essas daqui também são falsas Que vieram juntas Eu comprei aqui em uma lojinha Da minha cidade mesmo Não comprei pelo mercado ali Olha Elas estão bem bonitas Essa aqui Ela tá caindo Porque olha O tamanho da asa dela, gente É gigante, ó Muito linda Ela tem a marquinha da Pink E ela é falsa Ela tem... Eu não acredito Tava focando e eu não sabia Isso Marquinha da Pink Ela tem o olho bugado Tá Mais ok, né? Esse daqui É... Meu Deus Ai, meu Deus O que foi isso? Foi um tiro? Ai, meu Deus Gente Nossa, meu Deus Que medo, gente A janela Nossa, eu tô nervosa, velho Ok Esse daqui é um menininho Que era pra ser Ah... Vocês sabem quem, né? Ah... Mãe bom Eu tirei os cílios Ela porque Parece um menino Tá pra tirar o menino Calda caiu Vou botar Ele tem a marquinha da Black Ok Vamos ver Então Eita Ok Esse aqui também fingi que é um menino Tirei os cílios O olho dele tá bugado A satanã tirou tudo Aqui Tem a marquinha da... É pro Jack E... Eu fingi que ele é irmão da pro Jack Mas... Mais ou menos Ok Ele é um punê antigo Tem esse daqui Que é horrível Que ela tem O olho totalmente bugado E ele já viu assim, gente Ela é ridícula É muito horrível Até a marquinha dela Viu tudo A coitada do rabo dela E eu acho que tá quebrado Querida, gente Tá horrível Eu não brinco com ela E esta é a linda Desculpa, gente É que eu tive que parar Tá? Um pouquinho pra... Que meu irmão tá me chamando Então Rainbow Power Esse aqui É... Irmão da... Irmão da... Irmão da... Double Jack Botei o nome dele no comentário Aqui, mas esqueci Já Lina Pink Esse aqui Eu não considero ela como pônei Se vocês acham que eu tenho que usar ela no vídeo Bota aí no seu comentário Ok Porque eu não tenho nome pra ela Porque eu odeio ela Tem essas duas pôneis grandes aqui Essa é linda Ela é nova É da antiga É linda Essa daqui é da antiga também Mais antiga Mas ela não é tão linda assim Pelo contrário Ela é ridícula Eu odeio ela, gente Odeio tanto ela Que eu fingo que ela é uma bruxa Porque ela já perdeu todo o cabelo E ela é horrível Ok E por fim Tem esses Esse pônei lindo aqui Que estava lá atrás Deixa eu levantar Esse lindo pônei Ó Ele tem uma história interessante Eu disse Tia, compra um pônei da carruagem pra mim Por favor Ela disse Claro, vou comprar Aí eu o tempo todo espero numa toilet da carruagem E pensa que eu não me ativo com esse pônei Eu rifo Mas tá bom, né gente Só pra infertar o cenário e tal Ele anda de verdade Mas não vou ligar agora pra não fazer tumulto aqui dentro Então gente Era só isso de pônei Que eu tinha Eu tinha um pônei da Mac Que ele Eu borrei todo ele de acertona Sem problemas, né? Então gente Tchau Beijo Tchau Inscreva-se no canal Tchau Tchau